Salve, salve rapaziada, beleza mano? Eu me chamo Davi, pra quem não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite rapaziada. Mano, o vídeozinho de hoje aqui, eu vou estar fazendo algumas perguntas pra vocês, tá? Mano, vocês vão entender ao longo desse vídeo, tá mano? Quais são essas perguntas, beleza mano? E é isso cara, é sobre o canal, beleza rapaziada? Perguntas pra mim melhorar o canal, então é muito importante vocês assistirem, beleza? Ai caraca, até perdi mais agora de tanto falar. Mas enfim, mas deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe e já sabe, né mano? O código da VIP na loja, meu código de apoiador aqui, vai estar me ajudando demais aí a todo mundo que usar e comprar algo, beleza? Então, enfim, muito boa ação, bora pro vídeo. Não rapaziada, não é que eu estou tendo ideias de vídeo, é que eu quero saber mais aí, o que o meu público quer assistir, que tipo de vídeo o meu público, né, vocês querem assistir, beleza cara? E por isso que eu estou tendo esse vídeo, então é que vocês vão fazer algumas perguntas aqui pra vocês e eu peço que vocês vão responder aqui nos comentários, beleza mano? Se os comentários estiverem bloqueados, né, talvez eu estou meio desativa, sozinho, é, eu peço que vocês comentam lá na uma comunidade que lá é aberta, beleza? Mas é que vocês vão ativar os comentários também, tá? Mas não esqueçam de comentar que é muito importante, tá? E só vai assistir esse vídeo até o final pra ver todas as perguntas, beleza? Se você está me ajudando demais, por favor, tá? Então, rapaziada, eu quero saber um pouco mais aí de qual é o meu público e saber que vídeo de gravar, tá rapaziada? Então, eu não sou também de comprar horas de divulgação, óbvio que ajuda também na horas de divulgação, mas também eu quero saber o que é tudo, né? Ok? Então, vamos começar? Bora! Bom, rapaziada, a primeira pergunta é, então, é, que tipo de vídeo que vocês gostariam de assistir aqui no canal? Pensei de um bem específico, tá rapaziada? Que tipo de vídeo que vocês gostariam de assistir no YouTube e que vocês achariam legal eu trazer, tá? Tudo que vai dar mais um tempo, fique à vontade, ok? E tem, óbvio, né, de Fortnite, mas, cara, se você acha que o jogo está chato, que eu não deveria mais gravar Fortnite, se tem outra coisa, comente aí também. Ah, na vez que o Fortnite está chato, começa a gravar outra coisa. Não fique uma opção comentar, eu vou parar de jogar Fortnite, mas eu quero saber aí a opção de vocês. Se for Fortnite, então, comente aí alguma ideia de vídeo de Fortnite. Tá, rapaziada, o que vocês gostam de ver aí no YouTube, é, resumindo a vocês, tá, rapaziada? Agora, a segunda pergunta é, qual público vocês acham que é o meu? Por quê, rapaziada? Porque assim, mano, às vezes você quer, ah, Davi, eu acho legal vídeo de Té Forlão. Mas às vezes, rapaziada, você quer saber que não tem vídeo de Té Forlão. Tipo, ah, Davi, eu acho que seria legal pra trazer vídeos de Té Forlão, por exemplo, né, mas eu acho que o seu público, sinceramente, é vídeos aí mais de competitivo. Então, comenta aí que tipo de público que você acha no meu canal, tá, rapaziada? Então, é, que tipo de público você acha que a rapaziada... Que é o meu canal, tá, como é que, Davi? Ah, competitivo, vídeos mais de dicas, comenta aí, tá, rapaziada? Entenderam? Se tiver alguma dúvida nas perguntas, pode, como que tá aí, tá, o importante aí é comentar. Rapaziada, então, basicamente é isso, agora a terceira pergunta é, que você acha aí que o meu canal é mais, tá, rapaziada? É, é, casual ou competitivo? Vocês podem perceber que a maioria das perguntas são meio iguais, mas vai estar me ajudando demais, beleza, cara? Rapaziada, basicamente, então, é, vocês acham que o meu público é mais, tipo, casual ou competitivo? Rapaziada, jogando, gente, sem vídeo, bem bom, ou outra coisa, nem sei. Ou vocês acham que o vídeo desafio mais é competitivo, rapaziada, mais, tipo, arena, essas coisas. E se você acha que a arena, comenta aí, rapaziada, que tipo de vídeos na arena? Desafio, por exemplo, você pode usar esse vídeo de G, você pode usar Nodo, esse tipo de vídeos desafio na arena, igual o seu Sam, que você não me engano, ele fazia uma época, lembra, rapaziada? Eu acho que ele fazia, porque você tá querendo. Tipo, vídeos desafio na arena mesmo, você pode usar tudo, essas coisas. Vocês acham, é, se for competitivo. Vocês acham que esse tipo de vídeo, é da hora, ou vocês acham que vídeo mais arena, jogando mais sério? Ou, basicamente, dicas, assim, vídeos de dicas, tá ligado? Pra fazer de novo. Eu sou bem, eu sou bem, uma bedrock, né? Uma grande pedra, acho que é a bedrock, que fala, né? Aquela pedra do wildcourft. Ih, quem é que eu sou pedra, tá, rapaziada? Eu sempre fui uma pedra, mas eu não consegui pegar muitos pontos na arena nessa temporada, que é realmente meio que tá ao vivo, tá, rapaziada? E aí, eu tento, eu tô falando aí, vamos com o seu uso, tá? Igual a gente, eu foquei. Ih, rapaziada, é, mano, é isso, meu. Então, cara, essas são as perguntas, as perguntas agora acabou, agora vamos jogar uma partidinha aqui. Não deixe de comentar, tá? Porque como se elas estiverem desativadas, eu tô falando, é minha, eu soube que desativa. É, às vezes, tá, eu coloco pra ativar e depois de uma hora aí eles se desativam. Mas aí, mano, é, qualquer coisa, comenta aí na outra cidade, comenta em algum lugar. Mas eu não deixe de comentar aí, velho, porque eu quero saber aí a opinião de geral. Beleza, cara? Agora vamos procurar uma partidinha aqui e jogar, né, mano? Olha isso. É, mano, tem um cara aqui na frente, velho. Deixa eu usar um baia, mano, que eles estão me adaptam, né, velho? Eu acho que eu vou meter o outro, velho, vou mexer nesses caras. Vou ter outra erra, rapaz, eu vejo isso, literalmente, cara. A terra aqui, ela não é boa, cara, não é muito boa pra atortar. Não é boa pra pinhar, entendeu? Não é boa, ela é boa, gente, entendeu? Entenderam ou não entenderam nada? Eu vou ficar falando grego. Rapaz, eu não gosto de ver umas baia, mano. Fazer a camerinha desse carinha. Olha, eu vou ver aqui, ó. É ir pra feijo e não parar de filmar, velho. Eu sei, mas... Andei reto, cara. Pelo amor do Davi. Eu esqueci alguma coisa aqui, velho. Tipo aquela bequinha, eu lembro, cara, que tinha fim. Você não lembra, rapaz, velho, da faquinha? Era mó bom, né? Porque ali tem o E da vaca. E, mano, a gente tem de cá que já voltou, né? Rapaz, errada! Eu podia ter voltado mais pra o começo da season, cara. Tá ligado? Eu já tô hypadinho, mano, pra próxima season, rapaz. Eu tô aqui. Eu acho que já deu, cara. Não sei se você me acha, mano. Eu acho que... Eu tô ligado. Já deu, mano. Mano, pera aqui. Eu acho que eu quero melhor de mãe também. Não foi o próprio que eu entrei na moça. Eu tô aqui sem cara, mas que foi eu que eu entrei na moça. Nem lembro mais. Deu nove e o cara vai dar o quest. Vai, cara, dá o quest. Ele deu o quest. Ah, mano, eu nem tenho visão do cara, mano. Na moral, velho. Natureza. Traga o jogo, mano. Mano, que bosta é essa cara. O cara entra em um carro, pega o carro. Eu tomei. Tomei. Mas eu parei de brin... Não, não, não. Corre! Mano, rapaziada. A parei de brin... Mano, não, 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 não. Vou voltar pro... Não, vou voltar pro robótico? Não, né? Porque eu nunca joguei robótico. É, joguei... Mas... Vou, vou, vou ir pro robótico, cara. Minecraft, Fortnite, não dá. Eu apertei a bosta do botão quadrado. Proprio aparelho de brin... E não vai, tá, rapaziada. Mano, eu to ficando maluco. Mas isso, tá, rapaziada. O vídeo mesmo. Tenho mais de perguntas aí pra não saber meu público. E é isso, tá, rapaziada. Se você gosta do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Compartilhe, estamos juntos no meu favor. E tchau. Próximo.